O Coritiba está fazendo a limpa no seu elenco para 2023 e também está buscando contratações a pedido do técnico Guto Ferreira. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, também como a próxima temporada é muito, muito perigosa para o coxa. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito para divulgar o conteúdo do YouTube. Pegue este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos do coxa. Então deixa o teu like que não vai te arrepender, que vai te ajudar muito para ter mais vídeos de Coritiba no YouTube, para te ver e também para este canal aqui crescer mais e chegar mais torcedores do Coritiba. Deixa o teu like, deixa o teu like, beleza. Então vamos falar um pouco das movimentações de mercado do coxa para 2023. Bom, Coritiba está fazendo aí uma pequena limpa inicialmente no seu elenco, fazendo algumas movimentações. Primeiro aí são oito jogadores que já deixaram o tiro, que não vão continuar. Lidiero Modelo Santos, Egídio, Matheus Alexandre, Tony Anderson, coitado, Lidia Veljao, Guto Ferreira, Adrian Martínez, Hernan Pérez e Pablo Garcia. Perfeito. Então jogadores, não fazia sentido continuar para 2023, onde o coxa precisa melhorar o elenco. E esses jogadores aqui, talvez Matheus Alexandre, mas a maioria não ajudaria tanto nesse objetivo de melhorar o time para a próxima temporada. O coxa também tem três voltas de empréstimo que precisa resolver. Ângelo, Gustavo Buchecha e Matheus Salles. Eu ficaria no máximo com Matheus Salles. Por quê? Não sei se é tão fácil assim achar um volante tão melhor que ele. Sinceramente, o coxa tentou um pouco essa temporada e não sei se conseguiu. Alguns nomes conseguiu, mas para a reserva, conseguiu uma reserva melhor que Matheus Salles no mercado. E como o coxa precisa necessariamente melhorar o seu elenco, se não vai conseguir esse jogador, eu deixaria o Matheus Salles e gastaria o dinheiro em outras posições que precisa mais. Então, dificilmente eu acho que o coxa consegue um volante muito melhor que ele para ser banco, para ser opção no elenco. Talvez não consiga, ele tem que sair no meio da temporada buscando jogador. Então, tem que pensar um pouco já no começo. Eu vou conseguir? Tem como eu conseguir? Ah, não tem. Então, mantém o Matheus Salles. Os outros, eu acredito que dá para conseguir tranquilamente jogadores melhores, pelo menos nesse momento da carreira deles. Lucas Mugni, jogador do Bahia. Informação do Jorge Nicola, que interessa e teria sido um pedido do Guto Ferreira, que também foi oferecido para a Inter e para a Grêmio. E estaria pedindo aí ao Bahia 200 mil por mês para continuar no clube. Para o coxa, eu acho um bom nome. Eu não acho um bom nome para o Bahia. Eu não acho que ele é um jogador do projeto que o Bahia quer, que é de ocupar as primeiras posições do treinato brasileiro. Mas como ele já está no time, tem um futebol razoável, o Bahia vai ter uma reformulação no seu time. Eu entendo a renovação de contrato dele. Mas se ele não renovar, eu acho que é bom sim para o Coritiba. Acho que é um jogador que pode fazer a diferença para o Coritiba. Porque o Coritiba não vai ter as mesmas pretensões que o Bahia. A gente precisa entender. Subiram quatro times que vão ter um orçamento, vão ter uma folha maior que a do coxa. Os quatro que subiram, os quatro vão ter uma folha maior que o coxa. O coxa, no último ano, nesse ano, brigou para não cair. E nos últimos anos, a gente precisa encarar a realidade. Uma coisa que o torcedor quer, uma coisa que realmente acontece. O coxa, nos últimos anos, ou brigou para não cair, ou caiu e jogou a Série B. O coxa não está conseguindo algo muito além disso. E o ano que vem, vai ser a Série A mais difícil dos últimos anos. Na minha opinião, e de vários especialistas. Ano que vem, a coisa vai ser muito difícil. Porque os quatro times que subiram, vão ter folhas maiores que os quatro times que subiram, caíram. Então, isso já complica um pouco. O coxa vai ter uma folha bem inferior do que os times que estão subindo. E aí, tem todos os times que ficaram na Série A também. Todos os projetos que ficaram na Série A. Quem vai cair? Tem que cair quatro times. Então, acho que o Fortaleza vai cair. Quem será que vai concorrer para cair com o coxa? Quem? O América Mineiro vai cair? O Cuiabá vai cair? Então, o que eu quero dizer com isso? O coxa, na próxima temporada, ele já é candidato a abaixamento. Com o cenário que a gente tem hoje, pode ser que amanhã mude, pode ser que em janeiro mude, pode ser que até começar o campeonato mude. Mas, com o cenário que a gente tem hoje, o Cuiabá é candidato, que é gratíssimo, a ser rebaixado na próxima temporada. Isso é uma tendência forte. Eu aposto aqui com vocês o que vocês quiserem. Eu ando a SIS Brasil inteira de Porto Alegre de cueca no dia mais frio que fizer no ano em Porto Alegre, se Vasco e Bahia caírem. São dois times que subiram que não vão cair. Vasco e Bahia não vão cair. Não tem como. Vasco e Bahia não vão cair. Cruzeiro e Grêmio eu não faria essa aposta. Mas, Vasco e Bahia são os dois melhores projetos de SAF até agora do Brasil. Vão ter investimento, vão ter uma força. Esses times não vão ser rebaixados. Eu aposto o que vocês quiserem. Cruzeiro e Grêmio já não botam minha mão no fogo. Não botam minha mão no fogo no Inter. Não botam minha mão no fogo no Cuiabá. Não botam minha mão no fogo tanto assim pela América Mineiro. E não botam minha mão no fogo no Curitiba. O que eu quero dizer com isso? O Curitiba precisa ser muito inteligente no mercado. Se ele quiser continuar na Série A, ele precisa melhorar o seu time com inteligência. Não vai ter dinheiro para montar um grande time. Não vai ter um orçamento e não vai ter como mostrar poder diante desses times. Vai ter que ser na cabeça. E aí, eu acho que o Lucas Mugni pode ser esse jogador. Eu acho que pode ser um jogador que ajude o Curitiba nesse objetivo. Já é um cara experiente. Já é um cara que conhece esse tipo de situação. Viveu com o esporte. Viveu com o Bahia. Caiu com o Bahia. Subiu com o Bahia. Então, conhece muito bem essa realidade. Essa pressão. Conhece o Guto. Caiu com o Guto no Bahia. Então, conhece o treinador. Conhece a realidade. E eu acho que ele tem nível para meio de tabela, pelo menos. Então, se consegue essa contratação, ajuda muito o Curitiba. Eu acho que o Lucas Mugni tem 30 anos de idade. Tem experiência. Feito com o Flamengo, jogou no Flamengo também. Lá no começo da carreira. Então, acho que é um jogador que pode ajudar o Coxa a, pelo menos, se manter na Série A. Que é o primeiro objetivo do Curitiba no ano que vem. Mantém a Série A. Então, precisa fazer o mercado da bola muito inteligente. O Curitiba precisa fazer um mercado da bola que consiga entregar um time competitivo para a próxima temporada. Esse ano, o Coxa começou bem. Depois caiu muito. Depois conseguiu se manter. Teve que fazer negociações meio de tabela. Então, precisa pensar muito bem o campeonato todo. Por isso que eu falo que tem que olhar muito bem se vai conseguir um volante melhor que o Matheus Salles. Porque daqui a pouco, se tu entende que não vai ter como, vai ser difícil. Vai ter que gastar muito para trazer um cara muito melhor que ele. Segura o cara, deixa o cara para banco e traz um ponta melhor. Traz um centroavante melhor. Junta esse dinheiro com o dinheiro que tu já tem para o centroavante e traz um cara melhor. Eu acho que o Curitiba precisa de mais protagonistas na próxima temporada no seu elenco para ficar na Série A. Precisa de dois, três protagonistas. Além de uns oito titulares para o elenco na próxima temporada. Esses caras que estão saindo, o Coxa precisa substituí-los por caras melhores. Por caras que venham para brigar por titularidade. Não vai ser fácil. Vai ter que ser inteligente. Vai ter que pegar um jogador como o Mugni. Que está acabando o contrato. Ver, esperar, observar a situação. Se ele realmente não renovar o seu primeiro time na fila para acertar com ele. Usar o Guto Ferreira, que é um treinador que conhece muito bem o mercado. Já que trabalhou com vários jogadores. Fazer tudo isso para manter um time forte. Se puder não negociar o Ale Fmanga. Não negociar o Ale Fmanga. Mas se negociar, pegar para tentar trazer uma aposta assim como ele. Olhar bem o mercado. Porque o ano que vem para o Coritiba vai ser muito difícil. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Lucas Mugni é um bom nome ou não é um bom nome? Como tu vê o cenário para o Coxa no que vem? Acho que eu estou sendo alarmista. Que é tudo isso. A Coxa fez uma temporada tranquila. Ou tu realmente também está com medo aí. O que pode ser o Coritiba na próxima temporada? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.